Então pega aqui minha granadinha ó. pega minha granadin acima. Vai! Vai! Vem, vem! Vem, cara. P doch quem... O que é? Segou, cara! Não é verdade, eu quero conseguir viver Ai, pelo amor de Deus... Ai! O primata é um macaco louco! Ai! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ah! Tô correndo! Tô correndo! Ele tá ali Ele tá ali não era neve To louco, to louco, to louco, to louco Tô louco, tô louco Bora, bora, bora... Para, bora, bora... Pra cá, academia mano Ah, tô devendo a perna mano Esse dia tá aqui ó, o Facebook Indo pra academia, indo pra academia É isso Pra 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 Boa... Bora! Fora do chão, porra! Deu coiva, deu coiva, não coiva! Assistindo atar de mim! Você tá içinde atrás de mim, eu tô понимando... Ai, ta longe! Queoto de amor vídeos! Ai, eu dou a mim. Eu dou a mim. Eu preciso te ajudar, né? Eu preciso te ajudar, Caio. Eu preciso te ajudar, Caio. Cadê? 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 Eu quero te ajudar, Caio. Eu tô caio. Eu tô caio. Ela tá caio. Ahhhhhh Ai eu quero te brilhar no meu filho Eu morri na rua Homem me matar o seu sangue Deu, sabe porque? Não, 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 sabe porque? Foi, a gente não, deu cãibra Deu cãibra Mas agora vai dar, agora vai dar Confia em mim Bora, 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 bora Bora, 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 bora Tem que estar mais motivado Bora, 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 bora Mais motivado Mais motivado Isso bosta Vá um homem ali, porra do chão, porra! É verão ano todo, vem pro chão! Pô, eu não fiz lag day não, mano. Ai, caralho, é um grandão mesmo! Vamo onde? Tá com medinho? Tá com medinho? Tô com um grandão, porra! Calma, 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 tá tranquilo, calma, calma, vem tranquilo, vai tranquilo! Ali! Ali! Ali quem tu quer o izoteiro! Ac Endeador! Nossa, caralho, nossa que porra, cara! F01 Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo! Vem tranquilo, vem... Eu tenho que treinar muito, cara. 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 Eu vou sobrevivir essa explosão. Se liga. Uau. Sobrevivi. Eu também achei que ia perder vida, cara, gente. Eu também. Eles só falam que minha adianta é ruim, cara. Uuuh. Ele desceu! Tentar. Tentar, tentar. Tentar. Quase a centena. Vistar. Calma! Calma, calma, calma. Calma, calma! Tá aí! Não, mas eu não acredito! Está bom, mas eu não acredito! Fala, vai, vai! Não vai, não vai! Posso treinar ai, posso treinar ai! Eu vou dar uma mão com ele, quer que eu possa? Quer ver? Quer ver, né? Não é o seu? Não é o seu? Não é o seu? Não é o seu, não é? Não é o seu? Fala, não é o seu? morreu assim volta volta gente volta gente eu tô morto ainda volta 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 gente volta gente eu morri gente eu tô morto eu tô fazendo três no bagulho cara como que eu morri eu tava no cover velho como que eu morri brother me explica mano eu tava no cover e morri não faltou faltou motivação aí ó motivação motivação eu vou não fazer melhor fazer melhor fazer melhor vamos lá vamos lá foram ficar com medo a gente fez leg de uma leg de panturrilha panturrilha monstra ligado em cada aço cara com medo e eles viram ali são modelos de dieta way alto glúteo e outras paradas mano que foi choque choque ou até treinar aqui um pouco mais o que é segura a área e oque do que είναι, nos projetos mierda pinsam oque oque vamo, vamo, vamo vamo oque 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 Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Pra câmera, pra câmera! Ah! Que isso aí? Tá vindo aqui, meu! Alonga, 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 calma, 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 calma. Só pôr um rega. Alonga, 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 isso. Alonga, alonga. Quase, quase respira, isso, isso! Ah! Ah, parceira! Boa! Ah, que pena demais, parceira! Tenta demais! Ai, ai não! Ai, meu Deus! Eu vou cantar demais! Ai, meu Deus do céu! Muito fácil Estou cercado de uma doente Nossa Muito fácil Tem que treinar muito Muito Nossa Eita Esse barulhão aí Pô, acho que tua mãe tá pulando aí, Caio O barulho do estrondo aí, ó Deve estar pulando, Caio Vai destruir o prédio Ela tá fazendo o Zumba, mano? Tá bom Tô falando como se pode tomar aquela Ela Fala, Fala, Fala Fala, Fala 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 Fala